Foi um debate interessante, é sempre uma oportunidade importante de discutir as questões de Coimbra. Ainda bem que as pessoas de Coimbra estiveram a ver o debate, porque, caso contrário, parecia haver uma dissociação entre aquilo que é a realidade e aquilo que as pessoas de Coimbra nos relatam e aquilo que foi dito pelo Dr. Manuel Machado. De facto, a realidade de Coimbra não é positiva, a Coimbra tem vindo a decair nos rankings nacionais e é porque nós amamos Coimbra, é porque o movimento Somos Coimbra quer inverter este ciclo de desvalorização da cidade de Coimbra que apresentamos a nossa candidatura independente, com pessoas competentes, com pessoas credíveis, porque Coimbra não pode continuar com a mesma alternância política que conduziu o Conselho de terceiro lugar nacional ao 15º atual. É isso que nós nos propomos fazer, é recuperar o prestígio, a qualidade, o orgulho, o dinamismo, a limpeza, a agradabilidade, o prazer de se viver em Coimbra. Queremos fazer em Coimbra aquilo que outras cidades do país fizeram, recuperar o seu centro histórico, revitalizar-se e desenvolver-se, crescer na população. Coimbra perdeu 10% da sua população em 2001 a 2016, enquanto o município de Braga cresceu 10%. É óbvio que é preciso que Coimbra saiba fazer tão bem como Braga.